Bahia e Santa Cruz, o astro do jogo é o goleiro Birigui. Bobô toca para Ronaldo dentro da área, dá um chutaço. Birigui faz um defesaço. Mais uma vez, confira. Ataque do Santa Cruz, Edson cruza da linha de fundo. Claudir manda para fora, final. Bahia zero, Santa Cruz também zero.